De que lugar que tu é, cabrito, do Brasil? Minas. É nóis, moleque. As minas, as minas. Você não quer mudar um pão de queijo todo dia, cabritão? Não. Só café com leite. Ah, você não quer mudar um queijo daí, não? Ué, então você não é mineiro não, pô. Você não come pão de queijo não, véi? Pão de queijo não. Pão, com manteiga, biscoito. Mas pão de queijo. Mas que pôr de mineiro que é você, mano? Queijo de minas é outra coisa, né? É, não é bom, não. Não. Nossa, quando eu vou... Não, eu tô aqui caindo aqui até agora, né? Eu sou a última caia aqui. Mano, que tipo de mineiro é você, mano? Mineiro normal. Fique. Normal não é, não. Tu não come pão de queijo? Que porra, como é que tu é normal? Ah, sei. Tu é normal, né? Não, não, não. Eu moro no Mato Grosso, aqui nós comemos a onça assada, moça. Onça assada. Nunca nem vi. Deve ser contar, onde que come você, né? Tem mais? Mano, todo mundo fala que aqui no Mato Grosso nós temos onça de estimação, não sei o que. Onça de estimação. O que é que você quer macaco? Meu Deus. Gente, porque macaco é fofo. Macaco é fofo? Ah, macaco é fofo. Aham, mas roubar sua comida é fofo, né? Cagar na comida é fofo, né? Jogar bosta no saco é fofo. Ah, por que caga? Aonde você viu que macaco faz isso, véi? Tô lógico, né? Mas você entrou lá dentro comendo pra você ver se ele cagava na sua comida? Mas eu acho que vai causar tanto, lógico. Roubar até comida. Tava comendo banana lá, o macaco roubou. Mas você vai comer banana na frente do macaco, porra? É a mesma coisa de comer pão de queijo na frente dos caras que é mineiro aí, porra. Ah, depois eu peguei maçã, depois eu peguei tudo, o macaco rouba. Olha o que é mamãe. Ah, então eu entendi. Você é revoltado com o macaco e o macaco se meteu um assalto, né, véi? Exatamente. Entendi. Aqui no bachão, o macaco é fofo. Aonde? Aqui no bachão, o macaco é fofo. Rouba tudo. Repetindo, rouba até seu carro, seu celular. Cara, de onde surgiu essa peça? Eu não entendi até agora. Aqui é onde você falou? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi. Aqui é onde que é fofo? É, deixa pra lá, eu vou ligar pro chogo aqui, é, tem dia aqui perto. Caralho, você tá conversando com o cabrito, o cabrito é modos humildes, né, véi? Não é de modo de ação, se eu pergunto esse bagulho, não responde não, véi. Porra, cara, eu tô aí, né? Ah, o que você falou, pode falar. Pode falar, pode falar, eu respondo, fala aí. Não, eu quero saber aonde que é fofo que você falou que eu não entendi, caralho. Macaco. Macaco. Não macaco, porra, você falou assim, aqui é fofo, daqui é um... É porque o macaco rouba, tudo. Mas é só os daí que rouba? Ah, não, ué. Sabe que aqui embaixo tem tudo roubado? Até o governo rouba. O cabrito. Até o governo rouba, véi. Ué, lembra no iPod X que custa 10 mil? É roubo. O cabrito. Caralho, tá... Ah, eu tô mentindo. Os macacos de Eda. É de comando? É, só foi terminado para a ninja. Ô, meu filho. Caralho, tá... Tem mais ajuda na pedra, gente, não? Eu preciso de ajuda depois. Tem mais ajuda aqui na pedra, deixa eu ver, deixa eu filmar. Ai, ai. E não. Agora é o cacai aqui. Ai, morri. Ai, morri. Gente, que moleque é esse? Cabrito. Caralho, dos humildes. Cabrito, seu amigo. Olha o que surgiu esse ser, gente. Cabrito, como é que você morreu, véi? É, fui lá ver se tinha o cara na pedra, o cara me pegou pro costa. E chegou o cara na aragueira. Gostou, Cabrito? O que? O cara te pegou por costa? Óbvio que não, eu sou homem, eu sou homem. Eu gosto de menino. Vou tacar uma bomba aqui dentro. A Duda tá rindo não sei do que, hein? Porque eu morri. Tô morrendo. Você morreu de novo, Duda? Eu tacar uma bomba aqui dentro na hora que eu tava me colhando na tua cara. Como que você vai ficar no mesmo lugar? E Cabrito, os caras tá ficando bomba. Fala, machucaduda, rapaz. Você não tem respeito pelas damas não, Cabrito? Eu tenho, né? Então por que você tá falando assim com a dama, rapaz? Cabrito, eu tô com respeito a minha namorada. Eu tava com respeito automaticamente. Ah, então você respeita a namorada, então. As outras mulheres você não respeita não, seu cachorro. Respeita a minha mãe. Respeita a minha mãe. Minha mulher merece respeito. Não só a sua mãe, só a avó, só o arrombado. Depende também, né? Gostei com a Duda, ela merece. Eu sei disso. Eu sei disso, velho. Vou começar a me conectar. Agora o tio morreu aí, ó. Não vi? Como é que o lixo do tio Zanguetes morreu pra um bote? Me explica, velho. Mano, eu saí do jogo. Eu tô reiniciando o jogo. Ah, vai. Fala, né? Aí você não avisa não, cara. E sai no meio da bad. Gente, é burro. O pau do Zanguetes é burro. Vai morrer. Eu bora matar ele. Não vai dar tempo de chegar lá, não. Vai matar. Matou. Vai matar. F***, deu. Matou. Caraca. O bicho burro, menino. Até uma caca mais espeta que ele. Tu tinha que comer uma capinha uma hora dessa, seu filho de uma rapariga, velho. Tá achando até o burro. O burro mesmo é mais espeto que ele. Eu avisei que coisa. Avisou bem baixo, né? De ninguém te abri. Olha o nome do cara, Melody. Melody? Omelete? O nome do cara com baraca. O que é que ele faz um falsete? Isso aí? Duda, você tá vivo ainda, neném? Tô, tô me curando. Fica perto do papai que você não morrer de novo. Se você cair de novo aí vai ser complicado. Você vai cair rapidão, né? Você vai cair duas vezes. Tá bom, papai. Tô indo, rapidinho, rapidinho. Como é que você dá de luz, neném? Tô, tô de boa. Vai lá. Tem um escar aqui, ó. Tem bala de 5, 5, 6. O que é que você tá precisando? Beleza de mim. São de AK, mas... De AK? Não, de AK não tem, não. É. Mas olha aí o luz dos zanguetos aí, que ele é burro. Ele morreu pro bote. Eu tenho tanto que eu tenho altas baradinhas. Ah, achei. Eu vou ver o luz dele pra você, neném. Sua nota é baixa. Nota 1000. Você tá achando que esse imbecil tava aqui, peraí. Onde você tava, seu animal? De fora aí, viado. Você deslogou aqui? Tá claro. Ele tá bem fora. Pra trás. É, 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 é. Não, esse aqui é o bote. Você deslogou aqui! Meu Deus, isso é um animal, meu. Olha onde que esse animal morreu. Eu inicio o jogo aí. Quando fala com a gente se vira modéstia, ele tá puxando a carro. Duda, pega aqui a arma dele. Pega aqui as balas dele aqui, Duda. É, bala de 5, 5, 5, 5, 5. Ou se não tem um Scar pra você, Duda. Vem cá. Aqui, Duda, aqui, ó. Pega as balas dele, que eu vou te levar ele pra você pegar um Scar. Você tá de M4? Isso é M4 ou M16? A Deus, eu tô falando lá. Isso é M16, neném. Nenê, isso aí é M16. Vem cá, papai. Vem cá, papai vai ensinar. É M16, é. É, vem. Papai te ensina, tá? Vem cá, isso, vem aqui. Nossa, cara. Nessa caixinha aqui tem um Scar, ó. Você pega a Scar que é melhor que essa M16 aí. Eita, meu. Nossa, a Duda tá de K3 e tudo. Que isso? Nem o K3 não fosca tanto que essa menininha linda de papai. Ih, que linda. Cara, que linda do papai. Que meu pai. Ela é toda, toda. E aí, bebezinha linda de papai. A Duda é rica. É rica com o cocolete de texto. Com o cocolete de texto. Com o cocolete de texto. Ela é rica. Você mesmo. Rica do quê? Menina, eu vou mostrar um carro pra gente poder ir embora daqui. Bem rica de saúde, eu sou. Hum? Com o cocolete. Mas tem um carro ali, Duda, vem. Não desce do carro até eu falar, hein. Se eu não desce da treta. Hoje de tarde eu tava morrendo. Por quê? Hoje de tarde eu até vomitei. Tava passando de novo. Um leopardo. Tocou infato. Descubriu que o seu pai é barato. Hum? Tô entendendo. Você nem entendeu. Nem eu entendi, mas... Que baraca. Sabia que aqui no Mato Grosso nossa moto é um leopardo? Aí eu topo. Como é que você lê essa? Minha mulher é do Mato Grosso, pô. Ela tinha um cachorro chamado Rex, que era um jacaré. Que isso? É um cachorro? Meu, eu tava de chacar. É um jacaré, pô. Eles ficam igual cachorro no quintal. Peraí, o que é que estamos aí no Mato Grosso? Aham. O nome dele era Rex, que tinha poleira e tudo. Mas não, eu ia abrir tudo, filho. Jacaré. Eu tô fazendo até a Anacona também. Jacaré. Você é mascote? Será que é a cara de diabo do Mato Grosso? Queria, Jacaré. Desceu. O cara tá rindo de pé. Eita porra, abre ele, tô na frente, Duda. Ah? Abre ele, tô na frente aqui. A nossa missão é achar o R-drop do R-drop, e o R-drop tava pra cá. Tô vendo se esse estômago não tinha uma cabeça aí. Fala a boca, o morto não fala não se o que tá dormindo. Ah, eu tô falando. Ai, meu cabelo. Fendeu no pulso. Você tem pinça onde? Aham. Você tem pinça onde na sua brancelha? Não, na orelha. Hum. Nos orelhos? Ah, meu pôrzinho. Meu cabelo enrolou. Aí eu puxei. Tu, eu. Ok. É só na orelha mesmo? Ué, eu acho que tu vai colocar a orelha aí, seu otário. Ah, sim. Eu quero furar meu terceiro, né? Eu falo assim, mãe, posso furar meu terceiro? Por que que você não furia lá embaixo? Tem carro lá, mim. Eu tinha um amigo aqui. Não, 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 entro aqui, entro aqui. Eu tinha um pinça lá embaixo. Duda! Oi. Calma, é só eu trocar de mira. A Duda tá... Minha mãe mandou eu colocar um purse lá naquele lugar, eu falei assim, ah se for preciso eu ponho também. Aqui. Ah, tô... O que é problema com o seu pátio? Ah, não. Você corta, Duda? Quero. Tá no chão, ai, ai, saidei, 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 saidei. Ai, cara, cara. Um carro vindo ali, ó. Já tá... Já era, Duda, estamos de novo. Boa sua senhora. Vem pra cá, Duda, vem pra cá, Duda. Fica bem aqui, fica bem aqui, isso, nessa posição, fica nessa posição, Duda. Vai. Não levanta, não levanta quando a gente levantar, pra gente se curar. Ao invés de produzir o carro, a gente vai pegar na gente não. Calma, vai se... A gente não pega na gente não, relaxa, eu tô pegando ele. Não pega não, relaxa, não pegou não. Tem um carro soneto. É lá. É lá. É lá. É lá, tá, 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 abri tudo. Quanto é mais, chumbo? Com o lado, devo portar tudo isso pra gente? Tá bom? Tô bagando e metiu pra mim. Ah, fudeu. O cabri. É que? É boot, é boot. Você manda na fazenda, cabri? Mano. Calma, Duda, calma, calma. Não atirei, não atirei. O menino não estragou a capacidade dele pra você pegar o capacete. Não sei. Tem que tirar na perninha dele. Ó, meu carro. Capão. Dá um tiro na bundinha dele, Duda. Dá um tiro na bundinha dele aqui, Duda. O bicho parece... Não. Pega aqui, Duda, o capacete deu pra você. Ih, eu acho que a gente estragou ainda, você vira? Não estragou não. Tá aí, ó. Pega aí se tá sem capacete. Melhor que nada. Não, capa eu tô. Mas você já arrumou um capacete no corpo do cara lá, né? De recolete. Tá bom. Tá vendo alguma coisa? Ah? Vamos ver. Pega qualquer coisa, fica bem aqui atrás de mim. Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Fica atrás de mim que tem cara na frente. Fica atrás de mim que tem cara na frente. Vai entrar tudo, Duda. Vai entrar tudo, Duda. Duzentos e quarenta e... Duzentos e cinquenta lá. Eru. Tô topado lá. Eru. Não tomou não. Joga demais, tá dura, viado. Que isso? Não tem... Mundo de dope não? Pega o covo, Duda. Não troca no aberto não. Tinha descobrindo que eles estavam atirando pra gente saber onde está o inimigo deles. Pega ele, correu pra onde, Duda? Pega ele, correu pra onde, Duda? Pega ele, correu pra onde? Tem uns dois deles aí? Tô correndo, eu já matei. Não tinha outro, eram dois. Cê matou algum? Tá correndo lá. Vou morrer agora. Tá lá, viu? Tá lá na... Debaia aquela tendinha lá, deu tipo uma casinha ali, ó. A gente tava atirando em alguém, velho. Só quero saber aonde eles estavam atirando. Ok. Estava atirando em alguém, velho. Aonde eles estavam atirando? Esse cara é chachado. Vai dar cara não, velho? Ó, tá tirando, é você, ó. Já vi, ele já se mortiu. É boost também, né? Só pode, cara, ele tá medo do nada. Mas ele tá medo do nada, só pode tirar, é por riso mesmo. E aí, o bicho com a bomba na mão. Duda, lá em 240, 255, lá tem mais caro, viu, Duda? Talvez. A Duda não vai escandão, né? Ai, tô bem. Ai, querido. Só dá aí, menino. 300, Duda, 300, esconde. Tá, calma, você só vai me curar. Ai, mas ele também tem, velho. Ai, ai. Esse meu carro 3, ele tá melhor com o seu, Duda? Vem cá nesse lute aqui, ó. Vem cá nesse lute aqui, ó. Vem se tem alguma coisa que você queira aqui. Aonde, Duda? Pra atacar? Tô bem, entrou. Vai direto pro carro, Duda. Vai direto pro carro, Duda, deixa eu marcar você no mapa. Vai, apelete, velho. Matem, 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 matem. Vai pro carro, vai pro carro, vuxa pro carro, vuxa pro carro, Duda. Tá aqui, o carro tá pra cá, ó. Quatro. Que legal, irmão. Pera, quase matou, Duda. Traz o carro pra gente, Duda. Traz o carro pra mim, Duda. Minha vida, não sei no teu carro. Segura, 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 segura. Ó o gás. Segura, Duda. O carro tá na marcação no mapa aí, ó. Um carrinho. Eu falei, eu falei, é, eu tô indo ali. Tá, segura, segura, roda um kit, roda um kit. Invasão aí, baraca. Que isso, eu fui ver Invasão do cara. Que porra foi esse? Desse do carro. Desse do carro. Valeu pela invasão aí, mano. Piccolo BR, é isso? Nossa senhora. Eu li certo o nome dele? Piccolo? Se fosse no PC, só tava morto. BR, valeu Piccolo BR. Valeu pela invasão aí, mano. Tamo junto, velho. Caraca, quase me matei. Fui ver Invasão do cara, quase me matei, velho. Se fosse do PC, só tava morto. Tamo junto, Piccolo BR. Já tá morto. Já é muito bem-vindo quem tá vendo pelo picudo aí, mano. Tamo junto. Deixa eu ver um capo aqui. É modo snipe. Calma, calma. Aqui não tem nada, Duda, né? Esses drops. Não tem meio do dia. Os caras tão dando bala aqui, Duda. Nossa, achei. Mostra, Duda, os dois. Mostra, Duda. O que é isso, Dudinho? O que é isso, Dudinho? Onde, Dudinho? Passa a carro, Dudinho. Passa a carro, Není. Calma aí. Está na desesperada. Do cento e cinquenta. Ah, está na árvore. Matei um. Espera, só um carro direto? Como é que está, Dudinho? Não. Caiu. Vamos atravessar, vamos atravessar, vamos atravessar, passeio, Dudinho. Tem mais um amigo dele. Aonde? Cento e cinquenta? É, por mim, na árvore. Tem uma van atrás. Beleza. Estou rushando o Jack de Dex. Vai para dois, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem um amigo dele também. Nossa, você fechou bem neles, velho. Beleza, beleza. Bem aqui, né? Nessa árvore que já é na minha frente aqui, né? Não é isso, bebê? É, por aí. É. Se você não vier uma van perto, é... É aqui mesmo, aqui mesmo, Dudinho. Olha para isso. Ganhou. A Duda joga muito, velho. Eu nunca perco com a Duda. Eu nunca perco jogando com a Duda, cara. Jogando com a Duda, eu não perco, mano. O outro que matou foi eu, hein? A Duda joga aqui. E ela? A Duda tem uma habilidade fora do normal, galera. Ela é asiática. Ela joga com cinco dedos no celular assim. Ela joga assim no celular. Olha o jeito que ela joga no celular. O celular está aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, galera. O celular está aqui. Assim. Ela pega, coloca o celular na mesa e joga com os dois boncinhos, ó. Ela vai clicando assim, ó. Ela vai digitando como se ela estivesse usando o teclado, tá ligado? A Duda é uma máquina, velho. Isso é uma máquina de matar. Eu já falei. Ô, Baraka. Ela quer saber sua sensibilidade. Ela vai pegar sua sensibilidade. E aí. Obrigado.